Sim, isto é uma praia como deve de ser. Estamos na Costa Norte, estamos em Pau Malu, e isto sim, isto é uma praia à ilha tropical. Esta merda sim! Bem melhor que o Eikiki. Dá para ver ali vagas. Curtam o nosso buggy. E este é o nosso meio de transporte, tipo aqui em Havaí. Fantástico! 4 mudanças, é um buggyzinho, isto nem sequer tem motor Volkswagen, é mesmo daqueles totalmente modificados, mas é totalmente manual. Não tem direção de estida, não tem trabalho de estida. É força humana. Brutal, e sim! E isto é uma grande praia, tropical, numa ilha azul. Ok, há muito tempo.